E aí galera, beleza? Salve, salve! Tamo aí de novo! Rapaz, que chuva arado, hein? Hoje, olha que barro que pariu pra tomar um café ali. Tá muita obra aqui na senadoria. Tá osso aqui, ó. Fiquei andar bem devagarinho. Hoje é dia 22, 22 de dezembro de 2017. Tamo aqui aonde? 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 Olha as placas ali, ó. Tamo no norte do Paraná. Tô indo lá pra terra rica. Aqueles dias do norte ali, ó. São Isabel, Diamante do Norte, tamo. Deixa eu dar uma rodadinha aqui. Tá meio torto aqui. Tá chovendo hoje, tá... Mas tá calor, viu? O verão começou ontem, né? Se eu não me engano. E... Embora tá chovendo, mas tá bem calor ainda. Como eu falei aqui, tá... Esse trecho aqui é 376, se eu não estiver enganado. Tá em obra aqui, né? Bastante obra. 10 estacos de saudade dos vídeos. Fico bacanizado, né? Tamo aí de volta, hein, galera. Por tempo indeterminado aí. E vendo um dia após o outro. Tô fazendo obras aí. Você vê, eles fazem as obras agora. Mas eles pensam... Hoje, né? Daqui a algum tempo é isso aí. Sabe Deus como é que vai estar o trânsito aí. Bastante frio aqui, galera. Deixa eu cortar a vergonha. Essa região aqui é uma região muito rica, viu? É só pra luz, bastante. Que é a cultura, né? Que movimenta o país aí. Aí como eu falei, Estão duplicando Bastante trecho aí, ó. Tem que ter cautela. Essas áreas de obra aí. O pessoal tem que passar devagarinho. Cheio de louvado. Cheio de... Respeitar a sinalização. Esse aqui vai ser gasolina, pelo jeito. A sinalização tá aí pra ser respeitada. Vai ter mais um viaduto, pelo jeito. Tem bastante desvio ali. Passei lá em Maringá. Já passei em Paranavari. Estamos... Estamos na lida aí, galera. É bom cuidar essa chuva aí, porque refresca em pouco, né? Norte do Paraná. Já viramos lá na estrada aí. Fique macranizado. Quero ver bastante curtir esses vídeos aí. Fazer uma sériezinha de vídeo aí. Vou colocar um vídeo por dia pra vocês. Muito caminhão, muito bitrem pra cá. Muita... Estrada... Bastante movimentada nessa região aqui. Mas com a safra... Tem... Tem vídeo de novo. Aí, galera. Pode ter uma descida dessa aqui. Não há necessidade de você acelerar. Você solta o carro. Solta o caminhão aí, ó. Ele vai na inerça. Isso faz uma economia muito grande de combustível. Você deixa ele na... Descer na... No próprio embalo. Você vai indo quando você chega... No topo da subidinha. Porque sempre depois de uma subida, vem uma descidinha, né? Vem uma descida. Chega no topo da subida, você alivia o pé. Alivia o pé. E deixa... O caminhão ir por si. Ó, quanto tempo eu andei sem acelerar ele. Se dando sem aceleração... Você tá economizando. Mas não gasta combustível. Não gasta óleo diesel. Quando tá... Tá com... Só no embalo, né? Não põe ponto morto, né? Ponto morto não existe, né? Isso aí faz uma média boa. E economia. Patrão ganha, a gente ganha também. E fazer uma diferença... Fazer uma soma aí de... Cada caminhão economizar aí... 1%, 2% Chega no final do ano dá pra comprar... 2, 3 caminhão. Uma frota aí. 200, 300 caminhões. Mais um viaduto aí, ó. Bastante obra pra cá. Bastante, ó. Tão duplicando, né? Esse 376 aqui. Não sei quanto tempo vai levar, mas... Com certeza logo eles começam... A liberar alguns trechos e meter viagem. A pista, quando ela tá nessa forma aí, gente. No meio, não tá lavada, molhada. E ainda mais que tem esses... É... Barro, né? Além disso, esse cozinho do ar, isso aí é um perigo, viu? Porque é muito grisa. Facinho da pessoa se perder. Facinho de dar um L. Você tem que antecipar as frenagens com bastante... Antecedência, né? Frear suavemente pra evitar... É... Deslizar. Evitar também um L. E desgaste do próprio caminhão também, né? Dirigir sempre suave, sempre com tranquilidade. Você cansa menos. Dá desgaste menos no caminhão. O caminhão não precisa de força, não precisa de, eu digo, extrema, né? Você tá acelerando o tempo todo ali pra poder obter um desempenho no caminhão. O caminhão, ele é preparado pra trabalhar tranquilo. E dessa forma você consegue fazer a... Uma operação tranquila. Importante sempre manter a distância de seguimento dos veículos da frente, isso aí. A gente vê constantes acidentes aí nas estradas aí, por causa que a pessoa não mantenha a distância de seguimento. É muito perigoso. Você tendo uma boa distância de seguimento, você consegue... Antecipar, né? Qualquer imprevisto que aparece na estrada aí. As ultrapassagens também foram muito perigosas. E... Esses dias eu tava vendo estatisticamente aí na... Na internet... O celular, né? É um dos segundos maiores causadores de... De acidente de trânsito no mundo. Aí você falando, ah, mas você tá usando... Não. Meu telefone, ele... Ele fica estático no suporte. Eu não utilizo nenhum tipo de... Não utilizo a mão, não utilizo nada. Apenas tudo pro comando de voz. Pra fazer a gravação. Então ele... Fica ali... No cantinho. E não atrapalha em nada. Apenas vou falando... Prestando atenção no... Nas estradas e no... E no caminho. As duas mãos volantes, sempre... Sempre dirigir com as duas mãos volantes. Isso é muito importante. Você pode precisar fazer uma manobra de repente... E você tá... Despreparado. Ou um pneu que fura. Ou... Alguém que pode... Fazer alguma besteira na frente. Beleza, galera? Tamo aí de novo. Fazendo um vídeo aí. Vamos vivendo dia pros dias. E assim que der... Eu posto mais um vídeo aí pra vocês. Dá um joinha. Compartilha aí. Tamo na estrada de novo. Tamo tranquilo. Graças a Deus. E... Vamos vivendo um dia pros outros. Um abraço, galera. Tudo de bom.